Sou a Matilde, tenho 19 anos e realizei o meu desejo com o Make-A-Wish em 2022. O meu desejo era então ter um computador para me ajudar na faculdade. Este percurso foi muito importante até à realização do desejo porque as voluntárias conseguiram que, ao longo de todos os tratamentos que eu ia fazendo e do percurso todo com a doença, conseguiram que eu me desfocasse dessa parte e conseguisse pensar mais além em coisas melhores, como o dia do desejo e o planeamento do desejo foi bastante importante para conseguir sair daquela bolha e conseguir atingir uma felicidade maior. O momento mais especial durante a Wish Journey foi a parte de começar a planear o dia do desejo porque isso fez-me acreditar que estava cada vez mais próxima do dia. A realização do desejo teve algum impacto na mudança da minha pessoa uma vez que agora sou uma pessoa que vê as coisas com mais esperança que provavelmente aceita os desafios de outra forma, não desanima tanto e consegue ultrapassá-los. Eu acho que as pessoas que foram mais impactadas pelo desejo talvez tenham sido a minha mãe e o meu irmão foram aqueles que estiveram presentes no dia da realização do desejo que me acompanharam ao longo de todo o meu processo e também as minhas voluntárias que ajudaram na construção do desejo e na sua realização. O que eu diria a todas as crianças e jovens elegíveis para realizar um desejo era para acreditarem que nada é impossível para pensarem no seu desejo como algo que vão conseguir realizar e que os vai marcar para o resto da vida. Portanto, era acreditarem até ao fim.